Tempo para trazer convidados aqui que vocês estão, inclusive, nos pedindo, o Tenente-Coronel Dmitri, o Major-General Raul Cunha e outros tantos aí que nos aportam com informação. Tem gente que não quer aparecer, a gente respeita. Mas há praticamente uma construção de consenso de que a Europa não aguenta mais seis meses nesse ritmo. A partir de amanhã, a França fica sem o gás da Rússia. A partir de amanhã, 1º de setembro, daqui a poucas horas, em razão do fuso horário, são em 3h18, se não me falha a memória nesse momento horário de Paris, daqui a pouquinho os franceses ficam sem o gás da Rússia. Os alemães estão sem o gás em função do Nord Stream 1, dessa manutenção entre 31 de agosto e 3 de setembro, que é uma manutenção em tese calculada e com antecedência. Antes, eles estavam recebendo 20% da capacidade de invasão do Nord Stream 1. Não vai mais seis meses. Tu conversas com as pessoas, elas dizem, olha, não vai mais seis meses, porque eu tenho gente na Europa, eu tenho gente na Europa, todos os dias eu converso, converso todos os dias. E aí, como é que está Roma? E aí, como é que está Paris? E aí, como é que está Madrid? E aí, como é que está Nantes, por exemplo, na França? E ninguém me diz que a situação seja confortável. Ninguém me diz que a situação seja confortável. Eu acho o seguinte, a Ana Rita, por exemplo, que está na Europa, que está na Áustria, estão apertando mesmo, estamos com a corda no pescoço. O Abílio também está na Europa, ele diz que o gás foi cortado por falta de pagamento por parte da França. Aí você tem aquela questão do rubro, tem toda aquela questão ali que os russos haviam exigido. E a posição do presidente francês, Emmanuel Macron, dizendo, franceses, se preparem para o sacrifício. Esse canal foi o primeiro no Brasil que fez live, que teve coragem para fazer uma live, dizendo que a Europa enfrentaria fome, frio e desemprego. Eu não estou entrando no juízo de valor tomando uma posição a favor de um lado. Não faço isso. Não faço isso. Primeiro porque eu não tenho nenhum interesse em fazer, depois porque eu tenho contas a prestar com a minha consciência. Mas isso é uma realidade. verdade, eu converso com muita gente na Europa todo dia e eu não conheço uma pessoa ainda. Olha, o que eu ouvi hoje, por exemplo, é que a Alemanha, em alguma cidade, já está amanhecendo a 10, 11 graus. Mas, teoricamente, ainda está no verão. Assim como, teoricamente, a gente ainda está aqui no inverno, no hemisfério sul. Agora, eu não ouvi uma pessoa me dizendo que a Europa aguenta mais seis meses, mais oito meses, mais um ano, da maneira que está. Não ouvi. Não ouvi. Tem Paris 0,19. Então, Paris já é quinta-feira. Já acabou a torneira do gás russo para a França, já foi fechada. Já foi fechada. A gente tinha... Tem o horário de verão. Tem o horário de verão. Então, eu vejo dessa forma, pessoal. Eu remarco a minha posição. remarco a minha posição. Eu posso estar errado. Tomara, eu esteja errado. Mas eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. Interessante a ideia, Elisabetta. Eu acho o seguinte. Que nós estamos partindo de um pressuposto aonde nós temos uma condição aonde o cidadão europeu comum na situação atual de aumento reiterado no preço do combustível. Empresas fechadas. Você chegou no... Primeira vez que você chegou ao canal? O problema não é o nego pagar caro. O problema não é o cidadão pagar caro. O problema é o cidadão não ter emprego para pagar. O problema é ele não ter com o que pagar. As empresas vão todas embora. O custo da produção com a energia no preço que está. Aí vem o pessoal dizendo assim. Ah, a Alemanha... O Haberck está dizendo... A Alemanha recuperando o estoque do gás. Chegando a 85%. Conseguindo aí alguns caminhos alternativos e tudo mais, né? Tá bom. Vamos supor que eles tenham chegado aí. Eu não estou falando de falta de gás. Vocês têm que entender uma coisa. Eu não estou falando de falta. Eu não estou falando de falta. Até porque os Estados Unidos... Esse ideal aí de transportar de navio o gás do Golfo do México para o continente europeu, mais caro, é muito mais problemático do que vocês imaginam. Eu não estou falando que vai faltar. Eu estou falando que vai ser caro. 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 Aí o que acontece? Sendo caro... Sendo caro, as empresas fecham. Sendo caro e as empresas fechando, você fica sem emprego. Você ficando sem emprego num continente que já está saturado de fluxos migratórios, você não tem com o que pagar. Esse é o grande problema. Aí todo mundo diz. Isso não é questão de sacrifício, viu, gente? Essa é uma conta que não fecha. Não fecha. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai fazer com que as previdências, a seguridade social trabalhe, 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 a ponto de você gerar um empobrecimento do país, que muitas vezes, muitos... Eu acho que até no conjunto, a grande força motriz da União Europeia é a produção. É a tecnologia, a matriz tecnológica, o produto de valor agregado. Não são as reservas de gás e petróleo e minérios, como, por exemplo, tem a Rússia. Como, por exemplo, tem os Estados Unidos. Como, por exemplo, tem o Brasil. Que aí sim, quer dizer, você tem um lastro que é material. O lastro da União Europeia é a produção industrial. Se você inviabiliza a produção industrial, você quebra a Europa. Você quebra o cidadão europeu. Então, resumindo, esses caras não aguentam mais seis meses, oito meses ou um ano de conflito sob essa lógica de perda de emprego, de perda de poder aquisitivo, de empobrecimento dos países, de quebra da seguridade social. Agora, como é que você pode convencer uma sociedade nessa situação, com essas mazelas, a prosseguir sustentando esse esforço de guerra? Com um ato espetacular. Com um ato espetacular. Sem isso, você não faz. A conta, para mim, é muito simples. Para mim, essas organizações multilaterais estão falidas. Estão falidas. Desde a OPAC, do embaixador José Maurício Bustani. Para mim, elas estão falidas. Falidas.